Conto de Doutor Conto de Doutor Conto de Doutor Teu peço em mim Um Praça Brata Se Deus não for afinar De todas essas Quarenta rapinhas e coibiras De todas as suas E todas as suas Eu sou o amado Deus te vejo Se eu não aprendi, por si vêm, eu sei, eu sou do lugar mesmo Eu sei, eu sei, eu sei, eu sei, eu não tenho nada Mas ao fim o tempo é que eu sei, eu sei, eu tenho Mas eu sei, eu sei, eu sei, eu sei, eu sei o quê Eu sei, eu sei, eu sei, eu sei, eu sei, eu sei, eu sei Amém. A tempestade e o vento forte não vão roubar a minha fé em ti, meu Deus. A tempestade e o vento forte não vão roubar a minha fé em ti, meu Deus. A tempestade e o vento forte não vão roubar a minha fé em ti, meu Deus. A tempestade e o vento forte não vão roubar a minha fé em ti, meu Deus. A tempestade e o vento forte não vão roubar a minha fé em ti, meu Deus. A tempestade e o vento forte não vão roubar a minha fé em ti, meu Deus. A tempestade e o vento forte não vão roubar a minha fé em ti, meu Deus. A tempestade e o vento forte não vão roubar a minha fé em ti, meu Deus. A tempestade e o vento forte não vão roubar a minha fé em ti, meu Deus. A tempestade e o vento forte não vão roubar a minha fé em ti, meu Deus. A tempestade e o vento forte não vão roubar a minha fé em ti, meu Deus. A tempestade e o vento forte não vão roubar a minha fé em ti, meu Deus. Se eu não estou guardado, guardado Porque nunca, ele não vai ter que amar Porque nunca, ele não vai ter que amar